Boa tarde galera, tudo bem? Recentemente, por que eu vou comentar esse assunto? Porque eu já fui do meio, saí desse meio e me perguntam se eu não tenho vontade de voltar para esse meio. Lá atrás, quando eu comecei a ganhar campeonato, comecei a deslanchar nesse meio que eu tinha um físico mais ou menos, eu tive a oportunidade de me vender e de entrar para a mídia, mas eu não quis. Porque eu nunca gostei de falar o que não era verdade, de fazer o que não era verdade, sabe? De vender os meus princípios, graças a Deus eu permaneci fiel ao caminho da sabedoria e da verdade. Até hoje eu tento estar nele. Então, está acontecendo algumas coisas com o atual atleta mais famoso e querido do Brasil, tem um trecho aonde o Cariani fala... Trecho aonde o Cariani fala... Aonde que o Cariani fala que meteu hype, hype, hype em cima do Gabon, que passa num corte. Então, o próprio Cariani fala que ele fez o Ramon à base de hype. E eu concordo plenamente. Existem vários, inúmeros, N, Mx, milhares de rabons fundidos de genéticas fantásticas, só precisando do investimento. Hoje em dia a gente vê que campeonato virou uma coisa muito política. Não simplesmente mais o atleta que tem realmente um excelente físico, um excelente chefe. Existem os roubos, sempre existiram roubos em campeonatos de fisiculturismo. Um dos motivos que eu saí desse meio. E uma coisa que eu saí desse meio, isso é um meio muito dessaudável pro corpo e pra mente, vocês vão ver agora. A geração hoje está muito fraca. Eu, na minha época, eu aguentei tudo que eu podia e mais um pouco com os outros falando, agindo contra mim, sabe, fazendo, arquitetando, falando, e foda-se. E não chegando, não me pôr na mão, não mexendo com os meus, a vida é que segue. Ai, mas a imagem, entendeu? Tá entendendo aí? Hoje em dia você ser atleta de fisiculturismo é só mais ter a imagem bonita. Concordo com o Jason falando que é um concurso, não é um campeonato. Não tem nada ali realmente valendo um contra o outro. É simplesmente você estar sendo julgado por alguém. Você pode chegar lá com o físico mais impecável e bonito do mundo. Ninguém quer saber o que você passou antes, o que você fez. Ah, não, mas aí a gente tem que construir uma história motivacional, investir em redes sociais, em fama, raipar, engajar, colocar o cara lá em evidência. Raipar e colocar em evidência. Olha o que acontece. Talvez treinou muito, dormiu. Pode ser, comeu bastante, ou a cabeça está fraca. Ou me afastar dos holofotes. A gente não sabe quem cuida do marketing desses caras, né? Esse cara aí fala muito bem. Muito sincero também. Um dia atrás, eu acho, eu até mandei para o nome da Globo, falando assim, Ramon na Globo de novo, será porque ele... Como se as pessoas não gostassem de treta, de confusão, todo mundo está assistindo esse suicídio lento. Era o combinado, era o Ramon com o filho do Ramon. E aí, cara, o povo chegou no meu direct, chegou lá no Telegram, o Ramon não vai no podcast. Aí eu até fui lá para ver, realmente, o nome do Porsche foi no lugar, mudaram a arte rapidão. Então fica claro aí que a situação já está crítica, né? Então fica nítido que o que está acontecendo está abalando o Ramon. Infelizmente, foi muito errado a atitude lá de mandar o canal parar de postar coisa. Então foi, tipo, extremamente rosto. Para quem não sabe, a assessoria do Ramon mandou os canais de notícia, fofoca, para a gente falar sobre ele. A partir do momento que você é uma figura pública, você está sujeito a passar por esse tipo de coisa. E eu acho que não existe lei que prive alguém de falar, né? Não seja que seja tacando de negrina a imagem e a honra, você pode falar assim. E, mano, foi o efeito lá. E às vezes você pode tentar tacar a honra e a imagem usando as palavras certas, né? Então, a gente vai ter que pegar uma coisa minúscula e fica gigantesca, então eu sinto os fatos de você querer calar a boca de alguém. Pô, senhor, isso é um filha da puta, hein? Pô, senhor, isso é um filha da puta. Está vendo as duas conotações com a mesma coisa dita? Cala a boca! E compondo muita coisa com o Lévis ou a outra, gente. O Lévis foi digno de nada. O Lévis, mano, é um cara que é sempre criticado muito, porque quando chega, ele voltou nunca, tem que dar pra isso pra uma parada. E, mano, o Lévis nunca pediu pra ninguém apagar nada. E parece que já está na hora. Então, o Raul não apareceu, isso não apareceu em cima da hora, porque se ele divulgou ontem, é porque era combinado. Simplesmente não foi. Não sei se vai ser perguntado isso lá no podcast, o motivo dele não apareceu, depois apareceu. E isso parou muito mal, né, cara? Então, o Raul, cara, ele estava com uma imagem perfeita até dois dias atrás. Está vendo como a fragilidade da vida humana muda? Tudo pode mudar do dia pra noite. Está vendo? Então, eu tinha um brasileiro que estava no mal do Raul. Não tenho certeza de nada. Só na morte. Ou seja, o Raul ir pra Raul, todo mundo que ficou do lado do Raul é assim mesmo, vai sair do Brasil e tal, vai viver seu sonho, não sei o quê. Eu apenas fiz o contraponto falando que não é bem assim, porque aqui no Brasil o Raul tem lutas legalias. Ele é amado e tal, e isso tinha que ser levado em conta. É o que me parece, cara, é aquilo que eu falei também no primeiro vídeo, parece que o Raul, lá logo depois do Olympia, ele meio que, não, deixa eu falar pra vocês. A minha pergunta não tem essa de, tipo assim, isso é muito real, tá? Eu quero lembrar de que conheço muito o seu fórum, não é isso não. Eu só explico a vocês como é que eu sou americano. Sabe quando você encontra com uma pessoa na rua e você fala, depois você liga, depois a gente fala, não existe isso, muitas vezes. Esse cara não tem essa de porque, tipo assim, ele fala, eu tenho que ligar pra te ligar pra quê? Ah, vamos marcar um churrasco? Depois a gente marca um churrasco e tal. Isso é igual o brasileiro, sempre fala, vamos ver, vamos ver, vamos pesado. Está muito mais focado nos projetos com pessoas que não estão mais tão próximas assim, pelo menos é o que a gente percebe assim pelos vídeos e tal também, é o que a gente está muito mais focado. Esse cara, esse nome, mudou o mundo da Maromba, tanto pro positivo, quanto pro negativo. focado nos projetos com pessoas que não estão vindo pro canal dele, do que no fisiculturismo e sim, com exceção do Olimpia, que hoje eu falei, ele fez as lives lá acompanhando. E, cara, o canal da Marques é óbvio, o canal da Marques é o fisiculturismo, é um grande noelho. E esse clima pesado, ele deve ter visto um comentário ou outro. O clima pesado existe a todo tempo, não é só agora não, é todo tempo, você é rodeado de emas, loucos, leões, águias, todos querem te devorar. Outro cara, eu na pilha errada, e foi lá e pediu alguém pra falar pro Moçadinho de Maromba não postar o vídeo e nunca mais falar dele. Cara, isso foi muito errado. Tá faltando o empresário pra explicar como funcionam as coisas, cara. Se o Ramon tivesse uma pessoa assessorando ele, jamais deixaria ele falar. Aí existe aquela imagem que o Ramon não sabe falar, que é um bombão, que é um piloto, e quem arquitetava a carreira dele por detrás eram outras pessoas. E daí isso, por verdade, diferente do Seban, que é um cara que fala muito bem e arquitetou a própria carreira. São pessoas diferentes. Repito, existem milhares e milhares de bons atletas só precisando ser vistos e tendo investimento. Tem atleta que nunca viu, nunca usou nada que esses caras usam e tem um shape fantástico. Shape, competição de fisiculturismo, você é avaliado por outras pessoas. Cada um é avaliado pra você, não gostar de você. se você já tiver xingado ele, ele espanta perfeito. Você tem a cabeça que ele vai te pôr em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Aprenda isso. Quando ele vai fazer essa fronteira se parou, nós ficamos assim, apazicamos. Agora que aconteceu isso aí, o Ramon que dava uma imagem perfeita, agora está tomando um hit absurdo por causa de uma decisão idiota de mandar o pessoal tirar os vídeos do cara do Ar. Tipo assim, foi uma honrada, mano. Tipo assim, doando. Igual eu falei, o Ramon estava com zero, todo mundo gostando do Ramon. Mesmo com essa carreira internacional, ele vai começar a comentar assim também, igual eu estou comentando aqui. E aí vai começar a... Você lembra? Eduardo Correia, ele se tem ganhado o Flex Wheeler, um monte de flex wheels. Um monte de vez, não veio? Por quê? Malarrete, mano. Tem entre algumas pessoas que eu conversei aí, mas eu não posso falar quem é, que está muito provável do Ramon sumir. É. Não sumir. Se o cara tiver a cabeça fraca, porque eu uso de estimulante, hormônio médico, psicológico, e fizer uma besteira com a própria vida, como a gente já viu muitos casos, gente com transicídio, medindo os outros, tentando matar os outros, por causa de meio de bosta, de corpo de bomba, de estimulante. Tá vendo que meio bosta? Compensa não, velho. Compensa você ser natural, forte, natural, fazer seu ser natural, comer natural, sabe? de desaparecer, de ir na internet, de ficar sem treinar três meses. Porque, mano, pelo visto, eles não sabem lidar bem com o comentário público, sendo que é aquilo que o Jason fez com ele. Vamos falar de ser muito claro. A gente queimaria, cara, de ignorar 99% apoiando e só ficar em 1% e ficar criticando. 80% criticando e 20% apoiando. Não é? Tá mal assessorado. Entendeu? Então, esse pé era aí que... Na verdade, o grande mestre nesse meio fez tudo para alavancar a própria carreira e o próprio nome. Sem ter quase muito dinheiro. O Jânico não é. Estragou o meio. O mais que ele ia estragar. Mas ajudou também, ao mesmo tempo. Ele tira uma sugestão... Tudo ligado à fama, a ego, a sucesso. Ao brilho, ao hype. Que ele... O mestre do hype. E tem medo que eu conheço que a gente fica seguindo essas filosofias, essas ideias. Nas internas aí, é que ninguém sabe o que vai acontecer. Se ele vai aceitar, se ele não vai. Nas internas, ninguém sabe o que acontece. E eu falei também, agora, presta atenção. Se ele deixou claro lá com os gringos que ele ia e agora ele voltava atrás, os caras vão odiar ele na gringa. Porque ele não é bom. Aí ele é odiado na gringa e não ganha mais nada. Nunca vai ganhar nada. De 28 anos, confio ao dinheiro. Política. Entendeu? Eu só tenho um bom jeito. E a que se ele aceitar, ele não vai ter essa renda de apoio que ele tem aqui no Brasil. Hoje, para você ser fisiculturista, você tem que ser base a um miss. Miss. A miss tem que saber falar bem, estar engajadas em carras humanitárias que ele é morto no mundo. O fisiculturista também virou essa palhaçada de saber ter que falar, ter que ser vestibete, não sei o que. Ah, vai se futeu. na época que eu achava massa, era comer, tomar, treinar e fim. Hoje, já não existe mais isso. O mundo mudou. O mundo está acabando. Está vendo aí? Sai de um... Não entra o PSME, não. Bate na tecla. Não entra o PSME. O único vídeo react de bacharia dessas coisas que eu vou fazer. Só para vocês verem. E até os mais famosos e protegidos caem. Quanto maior, maior o topo. Pode ser sobre quem é. E nem levantei para alguém me desculpar. Mas pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou conheço, eu não vou simplesmente não falar porra nenhuma e escolhi. Até alguém bolar uma estratégia genial aí. O Reitor iria bom nessas estratégias geniais. Isso, cara. vai contornar essa situação aí boa parte do mundo. Não vai molir. Pois é. O vídeo acabou. Tem mais o restinho que só... Repito para vocês. Não entrem nesse meio. Esse meio é sujo. Não é saudável. E vai destruir você. Saia disso enquanto não. Vai para a sua academia. Faça sua alimentação. Seus alongamentos. Sua meditação. Saia desse meio. Desilude disso daí. Deus abençoe. Amém.